Calcular o número de microgotas por minuto. Pensei, soro glicosado, 5%, 500 ml, endovenosa de 8 em 8 horas. Volume, 500 ml. Tempo, 8 horas. Fórmula. G igual a V sobre o tempo. G igual a volume, 500 ml. Tempo, 8 horas. Então, 500 dividido por 8. 6 vezes 8, 48. Para 50, 2, 20. 20 dividido por 8. 2 vezes 8, 16. Para 20, 4. Então, 1 vírgula, coloco 0, 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. 62,5. Vamos fazer o arredondamento. 63 microgotas por minuto. Soro glicosado, 5%, 500 ml, endovenosa de 8 em 8 horas. Volume, 500 ml. Volume, 500 ml. Tempo, 8 horas. Fórmula. 20 dividido por 8. 2, 2 vezes 8, 16. Para 20, 4. Coloco, 1 vírgula, acrescenta o 0. 40 dividido por 8. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. 62,5. Fazer o arredondamento. Para mais, que é acima de 5 ou 5. 63 microgotas por minuto.